Ela mente pro pai Ela mente pra mãe Mente pro pai, mente pra mãe Mente, mente pro pai, mente pra mãe Vem baixar, vem baixar tudo pra dar a xerete pro pai Mente, mente pro pai, mente pra mãe Mente pro pai, mente pra mãe Vem pude, vem pudeando pra dar a xereca Ela mente pro pai Ela mente pra mãe Patricinha mentirosa que gosta de esfrega, esfrega Mente pro pai, mente pra mãe Vem pra chatuba pra dar a xereca Patricinha mentirosa que gosta de esfrega, esfrega Mente pro pai, mente pra mãe Vem pude, vem pude, vem pude, vem pude, vem pude Ela mente pro pai Ela mente pra mãe Mente pro pai, mente pra mãe Piano DJ O melhor DJ da cidade Mente pro pai, mente pra mãe Vem pude, vem pudeando pra dar a xereca Ela mente pro pai Eita porra Ela mente pra mãe Padricinha mentirosa que gosta de esfrega, esfrega Mente pro pai, mente pra mãe Vem pra chatuba pra dar a xereca Patricinha mentirosa que gosta de esfrega Mente pro pai, mente pra mãe Vem pudei Vem pudei Mente pro pai